Estamos a dois dias das eleições, entramos aí na reta final e para falar sobre este assunto a gente entrevista a partir de agora o cientista político e sociólogo Germano Lúcio. Germano, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo, bom dia a todas as pessoas que nos assistem no Balanço Geral nesta manhã. Germano, a gente começa falando sobre a disputa estadual. Ontem tivemos aí uma grande reviravolta com a desistência do candidato Coronel Diego Melo, do PL, que desistiu da candidatura para apoiar Silvio Mendes do União Brasil. Como é que o senhor avalia essa desistência dele, faltando dois dias para o primeiro turno das eleições? Olha, pode ser que haja algum impacto. Agora, é preciso entender que a candidatura do Major Diego foi uma forma até de retirar a possibilidade de associação do nome do Silvio Mendes ao Bolsonaro. Porém, resta saber se aqueles que são mais bolsonaristas fiéis conseguirão migrar para o Silvio Mendes, tendo que o Silvio Mendes tem feito alusão algumas vezes ao nome do ex-presidente Lula. E até que ponto isso pode ter impactado negativamente nesses mais fiéis adeptos do Major Diego ou aqueles outros que têm um forte sentimento antipetista no Estado que possam migrar com maior peso para o Silvio Mendes. É algo que a gente só vai perceber. Esse impacto, fazendo um levantamento recente, nesses últimos dois dias, se foi positivo ou negativo, tendo em vista que o Piauí é um dos Estados com maior rejeição ao Bolsonaro. Então, isso é uma faca de dois gumes nesse caso. O Diego Melo, nas pesquisas, aparecia em terceiro lugar, entre 3% a 5%. O senhor acredita que, com esse apoio ao Silvio Mendes, pode acontecer essa transferência de votos para o Silvio nesse primeiro turno agora das eleições? Olha, a transferência de votos é um processo muito, muito, muito difícil. Estima-se que a média de transferência normal, comum, gira em torno de 20%, que já é muito alta. É uma transferência muito alta. Só lideranças políticas fenomenais conseguem fazer uma transferência mais substancial, no caso. E eu não creio que o Diego Melo seja essa liderança política com tamanha envergadura para botar a mão no ombro de alguém e fazer uma adesão de 100%. Isso não existe. Acho que, no Piauí, ainda não tem um candidato que tenha essa capacidade de chegar com tamanha envergadura de transferência de votos, porque é um processo muito difícil. Mas pode ter alguma transferência? Pode. Menos pelo Diego Melo e mais pelo contexto eleitoral, mais pela figura dos dois candidatos em disputas e aquilo que eles têm falado, aquilo que eles têm feito durante o processo. Em relação a isso, ainda seguindo com a disputa estadual, temos aí Rafael Fonteles e Silvio Mendes, que pela primeira vez o PT tem um candidato à altura e que pode resolver a situação da eleição ainda no primeiro turno. Mas o senhor acredita que as pesquisas que estão sendo divulgadas apontam que a eleição aqui no Piauí pode ser resolvida no primeiro turno? Com a desistência do Diego Melo, que seria o terceiro... Se você observar bem, o terceiro candidato tinha 3%, enquanto que os dois polarizados têm mais de 30%, digamos assim. Então, essa disputa já estava sendo encaminhada para a decisão de primeiro turno. A ausência de um terceiro candidato forte, que deveria ter 10%, 12%, 15%, poderia favorecer um segundo turno. Então, é provável que a eleição seja decidida nesse domingo no Piauí. Há uma possibilidade muito grande disso acontecer. E quem ganhar, provavelmente, não vai ganhar com uma diferença muito grande, porque a disputa está muito acirrada. E, pela primeira vez, nós temos uma oposição com tanto ou mais recursos estratégicos de poder quanto a situação, quanto o governo do Estado, a situação no caso. E Teresina ainda não decide uma eleição, ela tem um quarto do eleitorado estadual, mas ela influencia bastante. Para que isso aconteça, é necessário que, por exemplo, o Silvio Mendes, que foi prefeito aqui, duas vezes na cidade, ele teria que ter uma distância, uma diferença de pelo menos 70, 80 mil votos do Rafael Fonteles, para que ele possa garantir, de fato, essa vitória. E os levantamentos não têm mostrado essa diferença toda. Eu digo levantamento porque a pesquisa é um retrato da realidade, não significa dizer que essa realidade seja imutável, que ela não mude. Nós temos ainda alguns dias de campanha e temos muita gente ainda indecisa. E esse número grande de indecisos são pessoas que votam mais pragmaticamente e menos ideologicamente. E aí elas decidem pelo desempenho dos candidatos no processo eleitoral ou observando aquilo que cada um fez na sua vida, na sua experiência, na sua atividade enquanto gestor público, de um modo geral. O Silvio Mendes já é bastante conhecido, então ele pode ter chegado no teto dele de margem de crescimento, porque ele já é bastante conhecido, e o Rafael menos conhecido, o que poderia dar a ele uma margem maior de crescimento. Então, é uma eleição muito acirrada e que eu não arriscaria palpite nesse momento, porque ela realmente está muito acirrada. Mas, pela ausência de um terceiro nome forte, é provável que domingo nós tenhamos um novo governador do Estado. Certo. Agora, em relação à disputa nacional, ontem o Data Folha divulgou uma pesquisa com votos válidos, onde mostra que o ex-presidente Lula estaria com 50% contra 36% de Bolsonaro. Nos últimos dias, a gente tem acompanhado que, principalmente o PT, tem apostado nessa questão do voto útil, afirmando que as pessoas precisam ir às urnas no domingo para tentar ainda resolver a eleição no primeiro turno. Queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador o que é esse voto útil e qual o impacto dele na eleição presidencial. Nós tivemos esse movimento do voto útil já na eleição passada, quando o Alckmin desistiu no meio do processo. E aí, os votos do Alckmin migraram para o Bolsonaro, por conta de um movimento antipetista que estava muito forte, em 2018. Nessa eleição, a gente percebe claramente um arrefecimento desse antipetismo no plano nacional, um aumento maior do antibolsonarismo, no caso. Pô, a razão óbvia é governo, né? E aí, quando você é governo, você tem que descer do palanque e você tem que colocar em prática a sua plataforma, a sua agenda, né? E isso, quando você é governo, você é vidraça. Não tem como você fugir disso, não tem como você fugir das suas responsabilidades. Isso prejudica um pouco. Então, o que seria esse voto útil? O voto útil é o meu candidato que eu escolhi, ele não conseguiu deslanchar, ele não conseguiu crescer e eu tenho dois candidatos em que um deles eu não quero de jeito nenhum. Como eu sei que o meu candidato não vai para lugar nenhum, está aí a utilidade do voto, como eu sei que o meu candidato não tem chances de disputa, eu agora deixo de votar no que eu escolhi e passo a votar naquele que eu acho que, mesmo tendo alguma resistência, é muito melhor do que o outro ou é menos pior do que o outro. Então, essa ideia do menos pior leva à ideia do voto útil. E o voto útil é o eleitor pragmático. O eleitor pragmático não é ideológico, ele não vota pelo que o candidato fala ou deixa de falar apenas. Ele é o eleitor que olha para a sua realidade fática. É o eleitor que abre a sua geladeira, que olha para aquilo que está sendo cozinhado e colocado na mesa, que olha para a sua condição financeira, olha para a sua carteira e tem dinheiro ou não. É o eleitor que faz um recall do antes e do depois. Ele pensa, isso é pragmatismo puro. E a economia, ela dita o momento de uma eleição. Se a economia está ruim, o desempenho eleitoral de quem ocupa o governo nesse momento provavelmente também será ruim. Então, há uma possibilidade grande. Outra coisa de ser decidido domingo também. Uma outra coisa que também deixa a gente um pouco impressionado é a regularidade dos números dessas pesquisas há mais de um ano, mantendo uma certa regularidade. E não só um instituto. São oito institutos diferentes, os maiores institutos do país, sempre dando uma indicação de regularidade e estabilidade dos números. E, pela primeira vez, a gente tem um ex-presidente da República disputando com um presidente em exercício. Isso também é muito difícil, porque é raro, quer dizer, porque o que você tem? Você tem um ex-presidente que já governou e o povo experimentou. E nós temos um atual presidente que o povo também experimentou. Então, a eleição é como se fosse um processo de aprovação ou reprovação daquilo que foi feito enquanto gestor. Não adianta eu fazer propaganda, não adianta eu fazer discurso para os que já são convencidos, etc. Ou para tentar captar outros eleitores, se eu não tenho como mostrar o que eu fiz. E aí mostrar o que faz, aí leva também ao pragmatismo. E aí leva a decisão do voto útil. Então, eu tenho, poxa, eu não estou gostando do que eu estou vendo. Então, nesse eu não voto. Ah, eu estou gostando do que eu estou vendo. Então, nesse eu voto. Então, o voto útil, ele sempre vai nessa reta final, porque a pessoa observa que aquilo que ele escolheu não está, não vai para lugar nenhum, no caso, não vai deslanchar, e opta por aquele que acha que tem mais condições de vencer, em detrimento daquilo que você menos quer. As pesquisas, elas são bastante questionadas. Sempre quando são publicadas, principalmente a base do presidente Bolsonaro questiona esses números que são apresentados, onde colocam aí o ex-presidente Lula na liderança. E temos aí uma grande polarização entre esses dois candidatos. Em um eventual segundo turno, o Brasil vai ficar cada vez mais dividido, porque vai ter somente duas opções, se, por exemplo, for o Lula e Bolsonaro nessa disputa? Olha, polarização sempre vai existir. No Brasil, Estados Unidos, França, Inglaterra, sempre, sempre vai existir. A polarização não é um problema. A polarização, ela é uma consequência natural do processo. Mesmo concentrado somente em dois candidatos? Mesmo concentrado. Você, Estados Unidos tem diversos partidos políticos. Você soube falar de quem? Democratas e republicanos. Mas tem vários partidos. É multipartidário. Na Inglaterra, do mesmo jeito. Você só vem falar do Partido Conservador e Partido Trabalhista. E quantos partidos políticos tem na Inglaterra? Partido Verde, Partido Comunista, assim como tem também nos Estados Unidos. Mas polariza? Polariza. E desde quando essa polarização tem afetado o desempenho eleitoral ou afetado a democracia nesses países? De forma alguma. A polarização é uma consequência natural do processo. Dois vão entrar em disputa. O que aconteceu é que essa polarização no Brasil, ela foi muito antecipada em relação a outros pleitos e provavelmente em relação, por exemplo, à França. A França tiveram três candidatos fortes até o princípio da reta final da eleição. Mas, no Brasil, não houve essa terceira via que tanto se colocava na mídia, se festejava, etc. Mas o que decide é o povo. E o povo entendeu que, nesse cenário, eu tenho um ex-presidente e um presidente. Nesse cenário, eu vou optar por um desses dois e não tem, porque o cenário econômico dita, a realidade, porque o cenário vem acompanhado de um recall eleitoral, ou seja, o recall eleitoral tanto de quem governa, como o recall eleitoral de quem já governou. E aí, essa polarização, ela não é ruim, ela é natural. Agora, você pode questionar os nomes polarizados, aí é outra coisa. É outra coisa. Questionar os nomes polarizados, ok, faz parte. E deve. Agora, discutir a polarização, dizer que a polarização é ruim, aí não pode, porque é um processo natural, todo lugar polariza-se. E, no segundo turno, polariza-se mais ainda, porque só tem duas escolhas possíveis, aí não tem como não polarizar. A gente tem acompanhado também que está tendo vários movimentos, a violência política tem crescido bastante, a questão de pessoas que não aceitam, porque determinado fulano vai votar no Lula ou o Bolsonaro e acaba se matando, como a gente tem acompanhado esses casos. Ou seja, é intolerância política? Não só intolerância política, mas também, quando você trata o seu adversário político como inimigo, você sai do plano político e passa para o plano do campo de batalha. Então, você está travando uma guerra. E guerra é matar o inimigo. E aí, quando você faz esse tipo de discurso, se você é um líder político, você tem que entender que o seu discurso, ele não é só ouvido, ele é entendido e ele é praticado. O líder político, ele tem que ter responsabilidade daquilo que diz. A ética de responsabilidade é muito forte. Ele não fala para ele, ele não fala para os seus asseclas, ele fala para todo mundo. O presidente da República não é presidente de um grupo, ele é presidente de todos os brasileiros, dos brancos, dos negros, dos homoafetivos, das mulheres, das pessoas com deficiência, dos pobres, dos ricos. Ele é presidente de todos os brasileiros e todas as brasileiras. Então, você não pode. E, quando você, líder político, incita um discurso de violência, mesmo que seja retórica, a praxis, a praxis política, ela sempre é precedida pela retórica. A retórica sempre antecede a ação política. Então, se eu discurso, se eu digo isso, a pessoa diz, olha, se ele é o presidente e está dizendo isso, por que eu vou fazer diferente? Eu vou fazer o que eu estou dizendo. Então, isso é muito sério. E aí você acaba saindo do campo da disputa saudável, desculpa, da política e entra para o campo da guerra. E aí o ódio, a violência impera. E aí a civilidade vai embora. E, quando a civilidade vai embora, você tem a barbárie. Certo. Germano, queria agradecer a sua participação aqui na entrevista. Muito obrigado. Para encerrar, como é que faz para ele seguir nas redes sociais? Instagram é arroba prof. Germano Lúcio. Certo. E quero dizer que não deixe de votar. É importante. O voto é a única arma que o eleitor e o cidadão têm de mudar a realidade do seu Estado e do seu país. O voto é o que faz para ele seguir.